e aí e o Pedro Miguel agora presença né firme e forte e como vocês podem ver aqui no título embaixo vamos falar sobre o tag mas o Pedro quer mostrar uma coisinha antes que você quer mostrar pessoal Pedro depois pega é o livro do Batman do Batman você gosta dele né legal e qual o outro livro que você quer mostrar também que é o livro da capa favorita dele né porque você gosta muito dele dragões então tá bom filhão tá brigadão mas eu tô aqui para falar sobre esse aqui galera que é o tagmar é que é um jogo bacana que também vai aparecer bastante aqui no nosso canal porque eu tô fazendo um resgate dos jogos da dos antigos jogos FGSA né que é o desafio dos bandeirantes o milenio já vai aparecer até o final do ano e para o começo do ano que vem o tagmar tá precisando é diferente essa tua versão aqui eu vou falar um pouquinho disso bom galera o tagmar para quem não conhece foi o primeiro RPG nacional lançado lá no comecinho da década de 90 e e foi muito pioneiro embora não tem encontrado certa resistência do mercado né o pessoal falava aquela cópia de D&D galera não tem nada a ver com o D&D exceto pelo fato de que assim como o D&D o tagmar também é muito bom e é uma criação do Marcelo Rodrigues e mais uma galera lá no começo da década de 90 e ele não fez tanto sucesso assim a GSA fechou na metade da década de 90 mas nos anos 2000 teve um revival do tagmar o pessoal começou a se mobilizar pela internet o próprio Marcelo Rodrigues o criador tomou a frente do projeto e surgiu o projeto tagmar 2 que é até hoje o maior projeto colaborativo que é o jogo de RPG do Brasil que a gente tem eles tem um site deixa eu ver aqui se eu acho o endereço para falar para vocês www.tagmar.com.br O que que é isso? É um lagarto gigante filhão e aí é uma bola de fogo Você tá folheando o Dom Janir Esse é uma sala de labirinto a sala da guarda Isso. Então, entra nesse site www.tagmar.com.br que lá tem mais de 40 materiais de material altíssimo. Todos os livros do Tagmar são liberados gratuitamente em PDF. Eles têm uma espécie de parceirinha com algumas gráficas e você pode encomendar impresso, inclusive de capa dura, tudo. Ou você pode baixar o PDF gratuitamente e tem duas edições completas de material que tem a segunda edição. Esse daqui, galera, que eu mostrei, ele é o Guia de Regras Resumido da segunda edição, que é o que eu uso para jogar solo. Tem Guia de Regras Resumido, tem Guia de Personagem, tem Livro dos Arquétipos, que tem um monte de personagem pronto. Então, ele facilita muito. E tem o Manual de Regras, o Manual de Regras da segunda edição, ele tem 123 páginas. Deixa eu confirmar aqui, galera, rapidinho. Deixa eu ver. Não, era para vir aqui. Tem Tagmar. Então, o Livro de Regras da segunda edição. Deixa eu ver se eu acho aqui o Manual de Regras. Ele tem 124 páginas da segunda edição, que é a edição que eu particularmente mais gosto, embora eu não tenha lido a primeira edição original. Eu sei que era um pouquinho diferente dessa daqui, que realmente foi reformulada, mas eu gosto bastante. E eu tenho impresso o Manual da segunda edição, tem 124 páginas, mas eu uso esse daqui, que é um resumão das regras, que é tudo que eu preciso. Se você tiver esse daqui, galera, da segunda edição, mais o Guia dos Arquétipos, você tem tudo o que você precisa para jogar. O Guia dos Arquétipos, se eu não me engano, tem mais 24 páginas. Esse guia rápido aqui, ele tem 26 ou 27. Eu também imprimi a tabela, né? Essa tabela do Tagmar, principalmente essa daqui. Aqui é a tabela que se usa, filhão. Chama a tabela de resolução de ações. Legal, né? E a terceira edição, galera. Esse, olha. Pode mostrar, pode mostrar se você quiser. E olha, esse é o meu amigo aqui. Mostra para eles, cuidado, não deu para o celular. Esse que nasceu no primeiro de tudo. Não estão vendo? Na minha barriga. E o livro de regras da terceira edição, galera, que saiu no começo de 2018, ele tem 313 páginas. Então, filhão, filhão, vai acordar o João, meu amor. A terceira edição do Tagmar, ela deu um up no sistema, principalmente na parte de combate. Para quem gosta de combates cheio de opções, que você tem várias manobras, várias técnicas que você pode usar em combate, Acordou, filhão. Vem aqui, vem aqui. Oi, filhão. E fala, pai, e fala João Francisco. E essa João Francisco, meu amigo. O seu amigo? É. Ele é teu irmão também, né? É meu irmão. Então, galera, cuidadinho aí, filhão. O Tagmar terceira edição, ele aprimorou bastante o sistema. Ele é um sistema bem complexo, mas ele não chega a ser crunch, que é o mesmo que eu falei do A Batalha do Apocalipse. Ele é um sistema que ele é simples, depois que você entende bem, mas ele tem muita possibilidade. A parte de combate da terceira edição, ela é muito completa. Eu chego a dizer que ela é mais completa do que as edições mais recentes do D&D. Mas eu ainda estou na segunda, não porque eu não gosto da terceira, eu gosto bastante. Só que eu já tinha impresso, ao longo dos últimos anos, eu fui imprimindo o material da segunda edição. E quando eles lançaram a terceira edição, eu já tinha muita coisa impressa da segunda. Então, eu ainda estou aproveitando bastante o material da segunda edição. Eu quero, filhão. De a tumba. Eu quero. De a tumba. Essa comida é boa, essa comida é nova. Essa comida é nova. Mas eu pretendo, depois que eu cansar um pouquinho dessa segunda edição, que eu usar todos os materiais, porque só da segunda edição, galera, tem mais de 30 downloads gratuitos. Tem, ó, além do livro de regras, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Ó, você tem o livro de magias, que é bem completo. Você tem livro dos objetos mágicos, livro dos deuses, livro dos reinos, livro de ambientação. Tem o livro de crônicas, que são parte 1 e parte 2. Tem o livro de regras opcionais, que se complementam ainda. Livro dos arquétipos, que é esse que eu falei que tem o coelho. Tem o guia de magias para principiantes, que é interessante pra fazer junto com esse material aqui. Tem o guia rápido de criação de personagens, deixa eu abrir aqui pra ver. Nossa, muito legal isso aqui. O dos arquétipos tem 43 páginas. Deixa eu ver se eu tô fazendo certo. É, que tem, nossa, muito personagem pronto. Sensacional isso aqui. Tem os livros de ambientação, tipo, tem o da Terra Selvagem. Então tem muita coisa. E o da terceira edição, além de ter o guia básico, eles estão reformulando muito material da segunda, adaptando pra terceira edição. Algumas vezes é só uma questão de layout. Porque mudou um pouquinho o design das letras, bem sutil. O layout da terceira edição, realmente, ele tá bem mais clean e mais bonito do que o da segunda. As capas estão fantásticas. Mas a maioria do material da segunda edição, a maioria não, velho, 99,99%, você consegue usar juntamente com o material da terceira edição. Elas não são tão diferentes a ponto de não ser intercambiáveis assim, realmente. E eu recomendo demais, primeiro, porque é gratuito, é de uma qualidade absurda. Se você duvida disso, só baixa o material, o mapa do rei. Porque Tagmar, ele não é só o nome do sistema, como ele é o nome do mundo em que se passam as histórias. Que é um mundo medieval, que eu acho que o Tagmar é muito interessante, porque ele fica bem no meio do que seria uma coisa mais épica, que é estilo D.I.D., daquilo que seria uma coisa mais espada e feitiçaria do início do gênero. O Tagmar, ele fica bem no meio. Então, ele é bem fácil você puxar tanto pra um lado, pro lado de espada e feitiçaria, pra ter aventuras tipo Conan e similares, ou pra ter aventuras mais épicas, estilo Dragonness, estilo Forgotten Realms. Então, o Tagmar, ele se adapta muito bem. É um cenário muito rico e muito bem desenvolvido. As crônicas, que são tipo literatura, dão uma bela ideia do tipo de aventura que você pode rolar dentro desse cenário. O sistema... Deixa eu pegar aqui. Ele trabalha pra tributos. 90% das vezes, tanto de ataque quanto de teste de habilidades, você vai recorrer a essa tabela de resolução de ações, que ela veio de empréstimos, se eu não me engano, se eu não me engano, do jogo da Marvel que tinha na década de 80. E... Até perdi o que eu tava falando. Sem problema, tô desculpado, filhão. Cuidado pra derrubar o leitinho do João, pelo amor de Deus. Isso. Que tinha essa tabela. Então, você tem várias cores. Cada cor equivale a uma dificuldade ou a um certo grau de sucesso. Você cruza o valor do seu atributo com a rolagem do dado, que é o levite. E... Nesse cruzamento, você tem a resposta. E é bem interessante, é bem simples, na verdade. E eu confesso que a primeira vez que eu li o tagmar, eu achei um pouco complicado. Mas é muito mais complicado, assim. A leitura... Nesse ponto, é palmas pro tagmar 3, que ele deu uma... Eu tô brincando. Do que, filhão? Que ele é o mágico e ele tá acampando e tá fazendo uma torta preta sem dica de macho-meiros e moço-meiros. Moço-meiros? É. Que legal, filhão. Bacana. Então, o tagmar 3, ele deu uma clarificada. Aumentou bastante essas páginas, sem por conta disso. Alguns termos, algumas passagens estão melhor explicados. Não que o tagmar 2 seja mal explicado, porque eu acho fantástico. E é isso. Eu lamento muito ter demorado tanto pra falar sobre o tagmar aqui no canal. Merecia ter sido falado bem antes. Pode falar, filhão. Eu vou... Você se sente um pouquinho. Você quer se ter aqui na sala? É. Tá bom. Mas tem que esperar pra que vai terminar, tá bom? É... Mas eu vou tentar recompensar isso apresentando bastante coisa do tagmar. Fazer um game play, uma one-shot com as regras do tagmar, tá bom? Eu pretendo fazer isso até o final do ano. Não vou deixar pro ano que vem, não. E não vou fazer campanha também. Porque é muita coisa, né? Se você entrar nessa do tagmar, você não sai mais. Então fica aí a dica aqui embaixo. Nos comentários eu vou colocar o link do site do tagmar, né? Mas é só de estar lá. Tagmar no Google vai aparecer o site, é a primeira coisa. Outra coisa bastante interessante, é que eu acho que agora não está mais rolando, mas durante muito tempo rolou o... no próprio site do tagmar, tem uma sessão de play by fórum. Eles tinham o fórum, ainda tem o fórum, mas eu acho que não tá rolando mais um jogo. Mas nada impediria de você resgatar isso, né? Um fã do jogo, resgatar. E eu cheguei a jogar por fórum. O meu primeiro contato real com o tagmar de jogo, se eu não me engano, foi em 2014. Eu já conheci o jogo antes, logicamente. Olha essa torta preta. É a torta preta? É a torta de abuscaba, será? Uhum. Aham. Então tá bom. A torta de abuscaba ou com caramelo? Com caramelo. E morango. E morango. E leite, tá bom. Foi em 2014, jogando através desse fórum. E foi bem legal. Era um fórum muito bem organizado. Eu não me lembro, acho que era o Mestre Samuel. Isso mesmo. Mestre Samuel, não me lembro sobre o nome dele. Mas era muito bem organizado, assim. Dava de 10 a 0 nos play by fórum que eu tava jogando com o pessoal lá fora, da gringa. Acabou ficando parado. Acho que os mestres que estavam coordenando esse projeto, acho que foram atropelados pela vida, acontece com todo mundo, né? Dos compromissos da vida não permitindo em seguida esse projeto, mas eu acho que o fórum ainda tá aberto. Então é possível que isso volte, tá bom? Pedro, vem aqui falar tchau pro pessoal. Tchau. Por que você tá com o setor? Porque a gente tá na época do metal. Tá. Tá. Então fala tchau pra todo mundo? Tchau. Então tá beleza. Acho que a gente vai falar tchau, né? Tchau. Tchau. Tchau.